O menino que caiu no buraco. Esse talvez seja o meu livro mais forte, subjetivamente. Eu gosto muito da ideia de que existe uma área na mente da gente que a gente não tem controle. Por isso que eu nunca fui chegado a práticas de meditação, de yoga, de controle da mente. Eu acho que, como artista, eu tenho medo até de ter controle, não de perder o controle. Eu fico com medo de ter o controle da mente, porque as ideias vêm de maneiras completamente inusitadas e absurdas. Então, para escrever O Menino que Caiu no Buraco, a ideia partiu de um noticiário da TV sobre um menino que tinha caído num buraco. Se a gente pensar bem, a gente está vendo isso toda hora. De vez em quando alguém cai num buraco. Às vezes não é um menino, às vezes é uma pessoa que cai num poço. Aqueles meninos lá no México que ficaram dentro de um buraco, fizeram até um filme. E aí é o seguinte, tem uma ligação que eu tive uma intuição de que existe alguma coisa relativa a uma ligação com o inconsciente, com a ideia de você cair num buraco. E quando eu vi esse noticiário, fechou uma ideia de que... É uma associação muito básica, muito simples de que o buraco tem a ver com túmulo, tem a ver com cair numa depressão, tem a ver com um monte de coisa. E parece intuitivamente que as pessoas sentem isso. Por isso que toda vez que alguém... As reportagens sobre alguém que cai num buraco é sempre uma coisa da solidariedade de todos em volta. No México foi assim, né? O país parou quando aqueles mineiros ficaram presos num buraco embaixo da terra. Então existe... Tem uma ligação muito forte. E aí quando você deixa a tua mente livre, justamente sem controle, aparecem essas ligações assim. Então a ideia de escrever esse livro veio daí, de uma reportagem. Aí, na verdade, era uma outra coisa que eu queria escrever. Aí começa, né? Aí eu fui pra um sítio e me isolei nesse sítio. E eu tinha a ideia só de um garoto que caia no buraco e saia do buraco. Não tinha muito. Só que aí começou, né, cara? Começou uma coisa que tinha a ver com a minha vida, que tinha a ver com a relação do meu pai. Foi impressionante, porque começou... Quando eu coloquei esse menino no buraco, esse menino era eu. Eu fui pro buraco com o menino. Esse livro virou uma fábula que, por exemplo, eu não botei nem o nome do menino. O menino no livro não tem nome. Foi ficando aquela coisa bem assim, tipo um recado, uma linha direta com o inconsciente que forma uma fábula. Esse menino não tem nome. Ninguém tem nome no livro. Esse menino vai pro buraco e sai pelas próprias forças, mas sai com o legado do pai. O pai não pode ajudar ele porque o pai tá incapacitado numa cama. Começou uma viagem que eu não tive controle nenhum. Então assim, eu só fui colocando pra fora, na escrita, uma coisa que tava vindo muito de dentro. E foi espantoso. Eu ia fazer uma coisa completamente oposta e saiu uma coisa assim da minha alma mais profunda. Anos depois, quando meu pai morreu, muitos anos depois, esse livro fez um sentido espantoso. Muito. porque eu acho que eu caí no buraco e saí do buraco com o legado do meu pai. Só que aí eu vi de uma outra perspectiva, sem ele. Fazendo o luto dele, tirando ele da minha vida aos poucos. E foi o que o menino fez também. E eu só entendi isso depois, depois que ele já não tava aqui. E aí é que o livro fez sentido. Então, pra mim, ainda tem essa camada. Eu gosto muito dessa coisa mesmo, da ideia de ter uma coisa sem controle, que as pessoas podem chamar de inconsciente, que tá por trás dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da realidade que a gente cria. E a gente não... Depois é que faz sentido, às vezes. Faz sentido no futuro, sabe? É como se fosse, assim, um farol que vai iluminar o que a gente ainda não passou. Sabe? Farol de carro é isso, no fundo, né? Porque ele ilumina um lugar que a gente ainda não foi. E, às vezes, eu uso a escrita pra isso sem saber. Eu tenho até medo, às vezes, de escrever alguma coisa meio estranha, porque pode acontecer no futuro. Mas, de qualquer maneira, dá pra sair do buraco. Então... Mas, então... Tchau, de watching. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau... Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL